Aqui no Hemo Núcleo de Pato Branco encontramos o aposentado Vilso José Guellen, um doador regular de sangue. Explica que ao doar, quem mais ganha é o doador. Sempre a pessoa quando faz uma boa ação, ela se sente bem, né? Porque você fazendo bem para as outras, sempre Deus dá uma recompensa para que algo aconteça também melhor e a gente se sente bem também nisso. A técnica da enfermagem Solange Bombana Signor é uma doadora permanente e ciente do papel de cidadã. É muito importante que a gente vive nesse meio, então a gente sabe o quão importante que é a doação de sangue, né? Salva a vida. Salva muitas vidas, muitas. O acadêmico de agronomia de Elzanela é um doador esporádico, mas consciente do gesto. É muito bom, né? A doação de sangue, pois não é algo que é para mim, é algo que é para o outro, né? É ajudar a outra pessoa. O mês de junho é dedicado a atos que estimulem a doação de sangue, chamado de Junho Vermelho, e tem um dia especial neste período. Este 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue, que este ano traz como lema, Sangue Bom é Sangue Doado. A gente até extrapola, né? O Dia Mundial, que é hoje, extrapola-se para o mês, Junho Vermelho, que tem o mesmo objetivo, que é essa mobilização, a conscientização sobre esse tema, que é tão recorrente e da mesma forma é tão importante, tão significativo. A gente está aqui falando sobre isso, lembrando a população em geral sobre a doação de sangue. A maioria das pessoas podem ser doadoras. Os critérios para a doação de sangue, o primeiro é estar em boas condições de saúde, né? Estar se sentindo bem e é necessário a pessoa vir alimentada e descansada. Então, diferente dos exames laboratoriais, para a doação de sangue é muito importante que o doador já venha alimentado para fazer a sua doação. A idade, a idade é a partir de 16 anos até os 69 anos de idade e pesar mais que 50 quilos. Com a pandemia, a partir de março do ano passado, os hemonúcleos, de uma forma geral, sentiram redução no número de doadores. Mas passado mais de um ano, a situação se normalizou e hoje as pessoas que vêm doar voltam para fazer novamente este gesto que salva vidas. As pessoas já estão se sentindo mais seguras. Quem vem doar uma vez acaba retornando à doação porque aqui é um ambiente controlado. Os doadores passam por uma triagem para vir até a sala de coleta. Nós trabalhamos também com o agendamento que evita que a gente tenha grandes aglomerações em determinados momentos. Então, isso traz segurança, não só para a gente, mas também para os doadores de sangue. E fica o exemplo e o estímulo de quem doa sangue. Quem puder, por favor, vem e doe sangue, doe vida ao próximo. Eu faço isso, ajuda muito.